Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo. No vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos continuando aqui, Jurassic, adivinha? Adivinha o que? Não, Shiva, não, Shiva, não, Shiva, não, Shiva, não, Shiva, não, Shiva, vem, Shiva, vem, Shiva, vem, Shiva, que vaca, cara, não, Shiva, eu disse não, coisa não, Shiva, minha nossa, essa Shiva, Jurassic, essa Shiva, olha só que lugar bonito, Bem bacana né Jurassic, você vai dizer que não é, é sim, é verdade, é bacaninha. Bom galera, temos que pegar aqui uns símbolos, olha só que interessantes, como se a gente já não soubesse né, que tem que pegar essas coisinhas aqui. É só pra mostrar o que acontece, tá Jurassic. Eles parecem que se concentrar a luz do céu em uma luz do laser. Shiva, fica aqui Shiva, não inventa moda. Não inventa moda. Já tem uma galera ali, que já tá vindo pra cá, já violentamente. Sem a necessidade nenhuma de vir pra cá. Vem cá é maldito, vem cá é maldito. Não mandei você vir pra cá. Sai, 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 sai. Sai, 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 tem um dó aí da lixa com a dedinha. Ai, bem no peito, bem no peito Jurassic. Oh, coisa linda. Bom, olha lá. Galera hardcore lá, manha nossa. Nossa, dois, nossa, que bonito. Olha queridão, nem levanta queridão, já fica deitadinho aí. Já acabou a música. Ai, que interessante, que gostoso né Jurassic. Bom, seguindo, seguindo. Eu acho que vai aparecer mais gente, tá Jurassic. Se eu não me engano, a musiquinha acabou, mas a festa ainda vai continuar. Granada tá ligado, vai lá Shiva. É o teu momento. É, eu sei que tu vai pegar essa porcaria que não há necessidade nenhuma de pegar. Mas ela vai pegar o negócio. Pra quê? Não sei, mas ela pegou o negócio. Tá Jurassic. Deixa eu só dar um lookzinho aqui, alguma coisa. Eu acho que só vai acontecer alguma coisa mesmo. Quando eu pegar o negocinho aqui. Então vamos nessa né Jurassic, não tem pra onde fugir. Chega aí galera. Cheguem aí galera. Eu sei que vocês estão ansiosos. Para com a minha presença. Olha a galera brotando hardemente aqui. Lá vem o gigante. El gigante. Shiva. Faz a boa aí meu anjo. Sai. Sai, sai aqui. Não vai atacar nada aqui maldito. Sai daqui. Isso. Deixa eu dar tirinhos aqui. Agora eu posso dar tirinhos à vontade em ti maldito. Fica aí. Não levanta. Não vem pra cá. Fica aí. Fica aí. Eu tô atirando a perna. Fica aí maldito. Não teste que vem pra cá. Morreu. Bem feito. Tô com arma infinita. Se ferrou. Ei. Não vem pra cá. Ai. Ai. Na cabeça. Ah. Sério? Sério que vai brotar esse bichinho aqui. Primeira vez na vida que eu vejo esse bichinho aqui. Tá, Jurássico? Só pra vocês ficarem cientes, né? Tem alguém atrás de mim. Não tem? Não tem ninguém atrás de mim? Tem certeza? Ainda não tem? Calma aí. Calma aí que tem aqui coisinha boa. E aí, cara? Sério? Que tu tá assim violento assim? Tem mais alguém? Não? Porque teoricamente, Jurássicos... Ó, tem coisa ali. A música não parou, né? O que não me deixa nem um pouquinho satisfeito. Nem um pouquinho feliz. A música não ter parado. Tem uma galera violenta aí, hein? Tem uma galera nervosa. Tem uma galera meio, né? Como é que eu posso dizer pra vocês? Meio com ódio no Earth. No coração. Mais alguém? Galera, vamos aparecer aí. Vamos fazer essa moralzinha aí pra nós. Pra deixar o vídeo mais legal. Eu tô escutando a galera aí meio nervosa. Bom, galera. Se vocês não veem... Tem um negocinho aqui. Não tem, Jurássicos? Tem um negocinho da BS... Ei, ei aqui, Jurássicos. Eu sei. Vocês ficaram tontos, eu também fiquei tonto, galera. Ah, brotou. Apareceu o cara. Opa, querido. Tá tropeçando aí? O que que deu? O que que deu que tá se atropessando aí? Toma aí bem na orelha, velho. Tu não morreu. Um tirinho na orelha desse, tu não morreu. Pega na cabeça, então. Pronto. Agora sim. Agora ficou bonito. Cara, não tem Jurássicos. Eu tô doido da cabeça. Eu sei que eu já não tô muito certo faz tempo, né, cara? Mas, né? Era pra ter. Ou não é aqui. E eu tô viajando. É bom. Cara, se tiver também, Jurássicos, né? Não muda muita coisa aqui pro nosso Guilherme Play, tá, Jurássicos? Tá, deixa eu só ativar um apinho aqui. Pra cá, pra lá. Beleza. Passou um negocinho ali. Voando de mente. Vamos vir pra cá. Espero que a Shiva não faleça. Isso, querido. Espera aí, meu anjo. Meu anjo. Espera aí. Pega pra esse aqui. É. Ai, Chivinha. Ai, Chivinha. Aqui tem dois bagulhinhos. Deixa eu pegar aquilo ali também. Passou. Beleza. Tem uma aranha aqui? Não, não é aqui que tem aranhas. Deixa eu passar de novo. Passou. Beleza. Agora a gente corre. Marotissimamente. Ah, pegou, Jurássicos. Sério, Chivinha. Que tu me fez uma dessa? O negócio vai vir bem em cima de nós, Jurássicos. Só pra ficar de cara. Não vai nascer? Ah, ele ativou. Chivinha. Não me mata do coração, Chivinha. Não me faz uma coisa dessa, querida. Aqui. Nossa. Sério? Calma aí, calma aí. Calma aí. É que dá pra gente pegar isso aqui. Ah, tá. Tô equipando no lugar errado, né? Nunca que vai dar, né? É, teoricamente não dá. Chivinha. Pega aí pra nós. Isso. Vai dar um negocinho. Se eu não me engano, aqui é dois, né? Jurássicos. Passa um. Passa o outro. Aí, beleza. Agora correu. Partiu, partiu, partiu. Partiu, partiu, partiu. Esqueci que tem a galera aqui. Sai, galera. Sai, galera. Sai, galera. Sai, galera. Aí, beleza. Agora sim. Todo lugar seguro. Chivinha, sai daí. Nossa. Só não errei mais, porque não pode, né, Jurássicos. Ainda bem que eu tenho munição infinita. Eu posso gastar 300 mil munições aqui. Ah, aqui não morre. Beleza. Mais alguma coisa? Nossa, a Chivinha é muito catadora de item, velho. Tá, tem um outro lá. Tá, tem um outro aqui, meu anjo. Você pode fazer o serviço completo uma vez na vida, por favor. Você pode facilitar a nossa vidinha, que já não tá muito fácil. Tá, vem, Cachiva. Vamos fazer a boazinha aqui. Beleza. Eu vou ter que proteger ela, tá, Jurássicos? Porque ela é meio devagar. Sai, sai. Não, atira na minha menina. Cabecinha, cabecinha, explodindo. Sério que vai nascer o bichinho aqui? Morra aí, bichinho. Tem outro doido aqui. Errei. Opa, calma aí, acertei. Nossa, lá vem El Gigante. Beleza. Sai, vaza. El Gigante atrás de mim, a Chiva. Cadê? Cadê ele? A Chiva já tá aqui, já, né? FK-E. 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 Ah, droga. Acabou. Acabou bem na hora. FK-E. Maldete. Cadê, cadê, cadê? FK-E. Namadete subir. FK-E. 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 Demais a amizade, Chiva. Ah, Jurássicos. Ela passou da munição. Tem uma munição ali, querida. Eu sei que eu já tô cheio, mas ia ser tão importante aquela munição. Ia fazer tanta diferença mais pra frente. Foi, foi. Beleza, foi. Partiu, partiu. Corre, 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 corre. Eeeeee. Aí, tô seguro, tô seguro. Espero que aqui não chegue ninguém. Aí, passou, passou, beleza. Nossa, gastei 300 tiros pra tirar uma pedrinha. Uma pedrinha. Vou carregar também, só de raiva. Vai lá, de novo, de novo. Chiva, sai daí, Chiva. Passou o negócio. Beleza, partiu, 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 partiu. Partiu. Beleza, já estamos no lugar seguro. Dei um checkpoint ali, Maru, também. Vou pegar aqui o negocinho. Bom, munição de rifle, né, Jurássicos? Nós gastamos bastante rifle ultimamente, né? Então, a Chiva tá correndo ali hardmente. Não sei por que motivo, porque não tem motivo nenhum. Mais uma muniçãozinha. Tem... Ah, tem mais um coisinha aqui. Como eu tô com a munição infinita também. Que se exploda. Ou é aqui que tem o BSA e eu tô viajando? Ah, Jurássicos. Eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar. Sorry, galera. Sorry, sorry, sorry. Porque, né? O Terrossauro já era de lembrar as coisas. Tá, tem que ir pra onde? Ah, tá aqui. Beleza, o negócio partiu. Partiu, partimos junto. O negócio partiu, nós partimos juntos. Ou é aqui? Não, não é aqui. Não é aqui, não é aqui. Posso esquecer. Vamos lá, Chiva. Anda, minha querida. Anda. Correndinha a mente. Vem pra cá. Vem pra cá, cutiu. Isso. Fica aqui no cantinho. É, partiu de novo. Não inventa a moda, Chiva. Vem cá. Opa, tem uma galera violenta aqui já. Aonde que tá essa galera, velho? Nossa, e aí, queridão? Toma esse golpe bem na terra. Opa, e aí, cara? Tás meio revoltado aí? O que que deu? Ah, queridão. Quebrou o teu escudo. Tu pediu pra falecer, né, queridão? A Chiva ainda bonitamente. Fazendo a boíssima ali. Eu vou gastar a... Não, eu vou gastar a munição. Olha só. Olha só que coisa bonita. Vão, vão. Pica aí. Nossa. Ela só vai fazer nice work, mas que é bom ajudar pra tirar nada, né, Chiva? Dar tirinhos aqui, nada, né? Calma aí. Amunition. Calma, cara. Amunition. Calma, cara. Amunition ali, velho. Amunition. Vamos lá. Eu tô cheio. Eu tô cheio. Calma aí, calma aí. Nossa. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem um carinha ali que eu quero que ele... Nossa. Não vai dar, não vai dar. Deixa eu matar essa galera aqui. Não, ataca em cima, maldito. Sai, 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 sai. Nossa, que lindo, velho. Nossa. Tem um monte de gente aqui. E a Chiva tá fazendo o quê? Nada. Olha só. Sai daqui, cara. A Chiva tá fazendo o quê? Nossa. E aí, cara? Eu errei. Eu errei tudo. Eu errei tudo. Não acredito que eu errei tudo. Tem um carinha ali que eu quero matar, Jurassic. Pronto. Aquele carinha ali. Nossa, Chiva. Ainda bem que tu viu. Que eu não vi aquele camaradinho ali. E aí, galera? Peguei o elenho. Vamos pra trás aí. Vamos só morrer. Vamos só fazer a moralzinha aí de morrer. Aí, acabou a música. Aí, acabou a música. Deixa eu ver. Aqui. Opa. Magno. Vamos pegar Magno. Se bem que eu não tô nem usando o Magno, né, Jurassic. Mas, né? Fica a dica. Vai que a gente precisa. Se bem que eu já tô em off, galera. Equipando a Magno, tá? Já pra deixar ela infinita. E eu não sei se até o final da série nós teremos a Magno infinita. Mas, né? Caso aconteça, nós tenhamos. Pega aí. Vou equipar. Vou encher ela de item. Que daí não tem desculpa. De ela ficar pegando besteira. Bom, já peguei os três ali, galera. Beleza. É só a gente prosseguir. Tem uns vasinhos aqui pra nós quebrar bonitamente. Quebrar esse vasinho aqui. Que deu o handgun. Não sei pra quê. Não preciso. E deu esse aqui que também eu preciso. Tá. Aqui é só passar pra cá. Dar aquela caidinha marotíssima. Eu tenho que ir pra lá, né? Vai passar o negócio aqui? Passou. Beleza. Passou o negocinho aqui. É só vir pra cá. E já estamos aqui onde a gente deveria estar, Jurássicos. Olha só que interessante. E a Shiva tá lá longe ainda. Por quê? Né? Vem pra cá, Shiva. Capaz de chamar ela. Ela morri ainda, né, Jurássicos? Bem a nossa, né, Jurássicos? Beleza, galera. Mas nós vamos ver o que tem mais pra frente no próximo vídeo. Não esquece daquele joinha e favorito pra ajudar na divulgação. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas redes sociais que isso me ajuda bastante. E eu fico eternamente grato. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais. Tchau, tchau.